Beleza, é isso, olha a chegada desse pombo aí, olha lá, olha lá, olha que coisa linda. A chegada dele é que arrepia, gente. Emociona? Emociona. Os pombos do seu serafim competem na categoria velocidade. As aves escaladas vão para a caixa. Todas são registradas na federação de colombofilia com essa tornozeleira, que as identifica nessa máquina. Daí os pombos dos competidores são levados num caminhão para até 400 quilômetros de distância dos pombais. E aí, vai! Os pombos giram de um lado para o outro até se orientarem, todos juntos, depois é cada um por si. Eles acham o rumo e voltam para casa. Olha lá, que beleza. Quando o pombo retorna, a máquina registra a chegada e faz o cálculo da velocidade média. O mais rápido vence a prova. Eles atingem mais de 80 quilômetros por hora. Agora a pergunta é, como o pombo sabe voltar para casa sem GPS? Cientificamente não entendo nada. Não sou cientista. Então, se você me pergunta uma pergunta dessas, eu só tenho que dizer que é um dom do animal de voltar onde nasce. Calma. E não é de hoje. Não é de hoje. Obrigado.